E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre música. RPG, mas um pouquinho diferente do que o KF falou. O KF, no vídeo que está passando aqui no card, você pode assistir lá, ele falou a respeito da música no RPG, como você utilizar essa música a seu favor. Nesse vídeo aqui, suplementando o vídeo do KF, vamos falar um pouquinho de serviços de música que você pode utilizar, as formas que você pode utilizar essa música na sua mesa de jogo. Basicamente a gente vai falar de alguns serviços de aplicativo de música e outras técnicas que você pode utilizar. Eu sou da época em que, na realidade, quando eu era criança, nós usávamos discos de vinil e fitas cassete. Muitos de vocês não vão fazer nem ideia do que sejam isso. Então, via de regra, desconsidera isso. Mas já mais recentemente, recentemente assim, alguns anos para trás, temos CDs. Então, quando eu comecei a mestrar para fazer a ambiência de jogo, nós selecionávamos os CDs, botávamos um monte de CDs, um monte de caixa de CDs, e conforme a ambiência do jogo, a gente ia colocando. Às vezes eu comprava muitos CDs de trilha sonora de filme. Adoro, tenho muitos ainda até hoje, de trilha sonora de filme. Então, botava aquela trilha sonora rolando lá durante a sessão de jogo. E música orquestrada, tudo dessas coisas. Depois, com o tempo, foi surgindo os... surgiu os MP3. E, dessa maneira, tirava o... Convertia muitos desses CDs meus de trilhas sonoras, e outras músicas que eu achava interessante para trilhas de jogos, convertia em DVDs, CDs ou DVDs, e depois o próprio aparelhozinho de MP3 e o celular mais para frente. Às vezes eu botava no computador, no laptop ou desktop, quando tinha um desktop perto, e no notebook mesmo, e botava, deixava rolando, certo? Fazia a seleção conforme os acontecimentos da aventura, e colocava lá. Às vezes, até jogando online, né? Eu faço isso, mas tenho outros métodos mais práticos do que isso. Isso, essa questão dos CDs, MP3 e tudo mais, requer que você forme uma biblioteca de música muito grande, às vezes. No meu caso, pilha, pilhas de CDs, né? Tem muitos CDs aqui em casa. E MP3 nem se fala, né? Gigas e gigas de MP3, né? E para você selecionar isso para o seu jogo, demanda tempo, além do tempo de preparação que você vai ter para montar a sua sessão de jogo. Então, eu acho pouco prático, de toda forma. Até porque há métodos mais modernos e mais ágeis, e até mais baratos para você fazer isso. Quanto você gastaria na compra de um CD, você pode assinar um serviço de streaming de música, que sai até mais barato que você comprar um CD, bem mais barato, e que vai te dar uma curadoria, que torna muito mais fácil você pesquisar o que você quer e botar lá. Inicialmente, eu vou falar do YouTube. Ah, mas o YouTube é um de vídeo. É sim. Você pode, estando no computador e jogando online, procurar uma das infinitas seleções de trilhas de ambiente no YouTube, colocar e deixar rolar. Se você joga usando o Discord, tem os bots do Discord, que você coloca lá o link, bota para tocar e toca, e você pode botar em loop até, e fica tocando infinitamente lá. Ou então, você pode fazer uma seleção já dos links que você quer, colocar lá no player, e ele vai tocar na sequência que você definir. Beleza. Se você não estiver jogando online, ou quando passar esse período de pandemia, e for jogar um presencial de novo, você pode fazer também isso. Inclusive, o YouTube tem um serviço chamado YouTube Music, que tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita tem um inconveniente, por exemplo, se você usar o CD, e o YouTube normal também, se você usar o celular, para controlar e tocar as músicas, se a tela do celular fechar, ele para. Tanto no YouTube normal, e o YouTube Music. Então, na versão paga do YouTube Music, você pode tocar em segundo plano, ou com a tela fechada. O que eu acho desvantajoso, até porque você vai ter que desembolsar para assinar. Outro serviço que eu acho, que até um dos mais interessantes, é o Spotify. Spotify na versão grátis, você pode deixar a tela do celular apagada e tudo, ou usar em segundo plano, que ele vai tocar e ficar tocando. O Spotify também tem para dispositivos, como o computador, na versão aplicativa, e na versão web, e em videogames também, você pode utilizar. Se eventualmente você não tiver a disponibilidade, um celular ou um computador, pode botar no videogame ou na Smart TV. O inconveniente é que na versão grátis, fica tocando a cada meia hora, fica tocando propagandas. E isso pode quebrar um pouco o clima do jogo, né? Mas a versão paga dele, é barata, a assinatura é bem barata, não pesa tanto, tem orçamento fora que você vai usar, e você pode usar, para ouvir podcasts, tem milhões de podcasts do Spotify, ouvir música, enfim, enquanto você estiver lavando prato, lavando roupa, tomando banho, dando banho no cachorro, caminhando e tudo mais. Você pode baixar, para ficar ouvindo, offline também. O Spotify é um dos serviços que eu mais utilizo, para tocar música. Mas tem um outro que eu acho que ele, está assim, pau a pau com o Spotify, que é o Deezer. Foi o que eu testei mais recentemente. O Deezer tem uma quantidade absurda de músicas, o Spotify é o que tem mais músicas, na verdade. Mas o Deezer tem uma quantidade absurda de músicas, tanto quanto o Spotify. Basicamente, eles são bem parecidos, né? Tem também a questão da propaganda, na versão grátis dele, e ele tem a versão web também, que você pode usar no laptop, e no computador, enfim. Eu só não tenho certeza se ele possui uma versão para os videogames, mas provavelmente tenha. E ele é basicamente a mesma coisa do Spotify. E o que é interessante dos dois, do Deezer e do Spotify, é que você pode fazer listas de música, embora que já tenham listas já prontas, milhares de listas prontas, principalmente para RPG, para você jogar RPG, e de jogos, de filmes, de aventura e tal, por tempo. Mas se você quer jogar RPG, e que a música para combate, você bota lá RPG Combat, RPG Combat, RPG Fight. Tanto no Disney, você pode aparecer listas gigantescas, que você pode deixar lá, e passar lá um combate de 4ª edição, o dia todo, que não vai acabar a música. E você pode fazer as suas próprias seleções de músicas, também. De uma maneira muito fácil, simples, e também é muito fácil você localizar, resgatar essas opções, essas seleções. Dá para utilizar de uma maneira muito fácil, muito simples. A versão paga do Deezer, também é barata, cabe no bolso, também tem inúmeros podcasts, muitas outras atrações, que compensam você assinar. O último, o último da lista, que eu vou dar para vocês, é o Amazon Prime Music. Se você assina o Amazon Prime, então você já tem o Prime Music, lá, é disponível para você. O Prime Music tem umas coisas, bem interessantes nele, que a maior parte das músicas lá, você consegue ver a letra. Se você quer cantar junto, aparece a letrinha da música, tem a opção lá que aparece a letrinha da música, e tudo. Tem muita informação lá dentro também, que você pode acessar, a respeito da música, do artista e tudo mais. Eu acho bem interessante. A qualidade do player, assim, a qualidade do áudio, é bem, assim, bem superior à dos demais. É assim, é impressionantemente superior, assim, a qualidade do som. Eu não sei qual a bruxaria que eles fazem, mas fica excelente. Não tem a quantidade de músicas, que o Deezer, Spotify, o YouTube tem. É bem menos. E ele não tem uma versão gratuita, você tem duas versões dele, que eu acho que, isso que é uma coisa chata nele. Se você assina o Prime, que é uma pechincha, 10 reais por mês, você vem lá, além de todo o combo do Amazon Prime, vem o Prime Music. Mas, ele tem uma versão mais avançada, que você paga um pouquinho a mais, e que você abre uma quantidade, muito maior de músicas à sua disposição. Não chega a ser a quantidade, semelhante ao Spotify ou ao Deezer, mas é uma quantidade também absurda. A desvantagem que eu acho, que ele é meio chato, de você pegar as seleções dos outros. E as suas seleções também ficam escondidas, lá no monte de opções e tal. É meio chato você fazer uma seleção e depois botar lá. Eu fiz algumas, e na hora do jogo, eu acabei indo para o Spotify, né? Porque eu não achei a minha seleção no Amazon Prime. Ele não tem a questão de propaganda, porque você já paga por ele, então não tem a propaganda. Isso aí já é uma coisa legal. Mas, ele tem essa chateação de você conseguir pegar as listas, né? Eu acho que, o ponto desvantajoso do Amazon é esse daí. Essa, um pouquinho na dificuldade da interface. Mas também dá para usar no celular, dá para usar no videogame, dá para usar na versão web, dá para usar no computador, no notebook, de forma bem tranquila. Então, esses são alguns serviços que eu acho que são interessantes para você considerar na hora de montar a sua seleção de músicas para jogar RPG. Certo? A gente não está sendo patrocinado por nenhum deles. Fica a seu critério. Isso aí foi uma experiência já que eu tive, peguei até ativamente para ver o que seria legal ou não. Esse vídeo já está há um tempão que está programado para sair. Foi basicamente da experiência que a gente teve, que eu tive, na utilização. Então, vai também do que está de cada um. Por exemplo, eu tive a dificuldade com o Amazon Music, você de repente não tem, ou tem uma dificuldade com outro aplicativo, ou tem a versão paga do YouTube Music que está achando o máximo. Mas, essas são as indicações que eu faço. Caso você não concorde, pode discordar tranquilamente com educação e serenidade nos comentários do vídeo. Beleza? E se tem algum outro serviço de música que você conheça, que seja interessante para divulgar e dividir com o pessoal, coloque também nos comentários. Se tem alguma coisa desse serviço de música que você tem dúvida, quer saber, pode perguntar também. A gente está à disposição aqui para ajudar. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você não é assinante do canal, assina o canal. Nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo e no final desse vídeo tem alguns vídeos sugeridos para você e talvez algum deles seja interessante para ti. Beleza? Então, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.